Música Brasileirão entra na sua reta final, muito pouco ficou para ser decidido nas últimas rodadas. Fluminense campeão, Palmeiras, Figueirense, Atlético, Goianiense rebaixados. G4 definido e na ponta de baixo da tabela a última vaga está entre Esporte, Portuguesa e Bahia. Para Grêmio e Internacional, 2012 termina bem diferente, não só dentro de campo como também fora dele. O Grêmio vai a Florianópolis pela penúltima rodada do Nacional encarar o Figueirense, domingo às 17h. Segundo colocado na tabela, clima tranquilo com o torcedor, vaga garantida na Libertadores 2013. Para alegrar ainda mais os ânimos, renovação de contrato com Vanderlei Luxemburgo. Nenhum título no ano, mas esperanças de momentos melhores e grandes expectativas, claro, para 2013. Enquanto isso, o Internacional em situação contrária e com relação desgastada com o seu torcedor é o oitavo colocado no Brasileirão. Joga também domingo quando recebe a Portuguesa às 17h no Beira Rio. O vestiário está em crise, o ídolo Fernandão foi demitido. O plantel, com a maior folha de pagamento do país, teve atuações que desiludiram o torcedor. A equipe ainda tem chances de não terminar o ano totalmente no vermelho, já que na última rodada, um Grenal no Olímpico pode trazer um Natal um pouco mais feliz para a nação colorada. Enquanto que para Grêmio Internacional o ano está terminando, para o São Luís de Juiz, 2013 já começou. As movimentações na Arena da Baixada são grandes para que tudo esteja pronto e devidamente organizado para o Gauchão e para a pré-temporada. Alguns jogadores, inclusive, já começaram na última quarta-feira os treinamentos físicos. Entre eles, um artilheiro conhecido dos torcedores higienses. O atacante Heraldo retorna à cidade, jogador que foi destaque no clube no Gauchão 2010. O atleta começou a sua preparação física com o auxiliar Fernando Bervi. Bom, o Heraldo é um atleta que tem uma estrutura de massa muscular muito grande, então nós vamos reforçar essa parte muscular dele, juntamente com o trabalho aeróbico, que dá ênfase em volume e não em intensidade. Que, em cima desse volume, reduzir seu percentual de gordura, e o mais rápido possível, entregar ele para a comissão técnica, com condições físicas ideais para desempenhar o seu melhor futebol. Como vão ser desenvolvidos esses treinamentos físicos e aeróbicos? Na parte da manhã, nós vamos fazer trabalho de reforço muscular na academia, trabalho de resistência a mais, depois começa com o trabalho de força, a partir do que a musculatura estiver mais reforçada. À tarde, são trabalhos aeróbicos no campo, de baixa intensidade e longa duração, visando, então, reduzir esse percentual de gordura. E também trabalhos intervalados com recuperação ativa, dentro do mesmo trabalho, então mudando a intensidade do trabalho. velocidade e diminui essa velocidade. Assim, ele vai entrar em forma mais rapidamente. A gente acredita nisso. Qual a importância de uma sala de imersão de gelo para a prevenção das lesões, já que muitas vezes, após os treinos mais puxados, ocorrem probleminhas, a sala de imersão de gelo facilita e ajuda a prevenir, então, problemas posteriores? Exatamente. A sala de imersão de gelo, ela funciona assim. O atleta é submetido a uma carga excessiva de treinamentos. E dentro desse treinamento, ocorrem micro-lesões. Então, o gelo é um anti-inflamatório. Ele diminui a frequência do sangue na musculatura. E assim, ele previne, diminui essas micro-lesões, ocasionando uma diminuição no grau dessas lesões. Então, diminui a probabilidade do atleta se lesionar futuramente. Ano passado, também, já era utilizada a imersão em gelo. Nós tínhamos uma piscina, agora foi melhorado esse trabalho. Então, assim, a imersão em gelo vai ajudar a conciliar com diversos fatores que influenciam a lesão do atleta. E auxiliar o preparador físico nisso. Como vão ser os trabalhos, também, físicos com os demais atletas, assim que eles chegarem e se apresentarem no dia 28? Os atletas vão se apresentar no dia 28. Vão passar por uma bateria de exames médicos e físicos. A princípio, no dia 28, eles vão ir já no laboratório da Unijuí e vão realizar trabalhos de VO2, de força, resistência, para nós ter uma munição de informações de cada atleta. Em cima da individualidade de cada atleta, realizar o melhor trabalho físico para desenvolver as capacidades físicas do mesmo. Sem jogar desde o gauchão deste ano, quando defendeu o Juventude, Heraldo quer entrar em fórum o mais rápido possível. Além disso, destaca a alegria em retornar ao clube, onde teve grande atuação. Voltando, muito feliz estar voltando nesse clube aqui, onde eu fui muito feliz. Dei muita alegria aos torcedores. E pode esperar que muita dedicação, muita vontade. Claro que a gente sabe que não vai ser igual, mas a determinação sempre em querer buscar o melhor vai ser. Então, a gente está procurando trabalhar forte para que na estreia esteja 100% e deram muita alegria ao torcedor. Você chegou antes, então, dos outros jogadores para começar um treinamento físico. O que você espera, até quando você espera, estar pronto, então, para conseguir entrar com qualidade nesse plantel? É, justamente o planejamento é esse. Vim antes, porque eu fiquei um tempo parado. Então, para mim, vai ser muito importante aproveitar bem esse tempo, junto com a pré-temporada. Mas eu tenho certeza que na estreia vou estar 100% para ajudar o São Luiz. A expectativa é de trabalhar com o Tonho Gil, o Betinho, o Luciano também, o Fernando? A gente sabe do trabalho, sabe do profissional que ele é um cara muito sério, um cara que gosta de trabalhar bastante. E a gente tem certeza que ele só tem a acrescentar e vai ajudar muito nós jogadores. E, com certeza, vai pôr os melhores em campo para dar sempre alegria ao torcedor. Você já atuou com outros jogadores que estão no plantel para essa próxima temporada? Qual a sua expectativa? Bom, eu trabalhei com o Oliveira, em 2010, e os outros eu conheço só de jogar contra, mas, pelas informações, são bons jogadores, são jogadores de qualidade. Eu tenho certeza que eu só tenho a acrescentar isso. Então, o que ganha o São Luiz com um jogador de bastante qualidade, eu tenho certeza que a gente vai dar o melhor em campo e vai conseguir os resultados. Também treinaram a parte física nesta semana os garotos Daniel Nicoletti, Cássio e Leonardo, oriundos das categorias de base que serão aproveitados no elenco. O auxiliar técnico Hélio Roberto dos Santos, o Betinho, já se apresentou e falou sobre os trabalhos e a composição do grupo. É, a gente está trabalhando, a diretoria no departamento de futebol está fazendo boas contratações. O Juba agora foi contratado, vice-artilheiro do Gauchão desse ano. A gente espera que ele venha aqui em Juiz e confirme esse seu estilo de goleador e nos ajude a chegar no mínimo aos dois quadrangulares. Agora faltam poucos jogadores, a maioria já foi anunciado. O que você pode adiantar das últimas contratações do São Luiz? Olha, 99% já estão contratados atletas, só faltam ser anunciados alguns nomes. E os que não foram anunciados ainda é porque estão em campeonato. Acredito que nos próximos dias o departamento de futebol anuncia e nós da comissão técnica, eu juntamente com o Tonho, a gente está satisfeito. Vocês da comissão técnica, juntamente com a direção, estão satisfeitos com esse grupo que está sendo formado, um grupo bastante competitivo, né? Exato, uma equipe competitiva que a gente vai agora sair da teoria e ir para a prática. Vamos trabalhar bastante, primeiro fisicamente, depois tecnicamente e com os amistosos aprimorar os atletas para que eles façam uma boa competição. A apresentação oficial acontece no dia 28, então os jogadores chegam aí e se apresentam aí, tem uma apresentação oficial aqui em Juiz. A gente sabe da dificuldade de se manter um time no interior, o que o torcedor pode esperar? E os amistosos já estão marcados, tem alguma coisa prevista para que esse torcedor possa conferir a equipe que vem sendo formada? Olha, a partir do dia 28, todos os atletas devem estar chegando, os amistosos estão sendo marcados pelo Sandro, juntamente com seus diretores que estão buscando amistosos fortes, que sejam equipes que forçam o rendimento da nossa equipe para a gente não se enganar em amistosos fracos. Eles comentaram que são mais ou menos uns seis amistosos. Vocês acham que com seis amistosos a equipe já vai poder estar preparada para o gauchão que se inicia em janeiro? Acredito que sim, seis amistosos é um bom número, vai dar para a gente olhar todos os atletas, fazer o que o Tonho pretende, o que ele pretende testar, nós analisarmos e depois ter a equipe titular para que ela inicie bem o gauchão. Como vocês já conversaram e pretendem desenvolver esse trabalho? Olha, a gente conversou, o Tonho tem dois ou três sistemas de jogo, ele vai colocar em treinamento e aquilo que os atletas melhor se adequar vai ser usado pelo São Luís. Essa perspectiva com certeza está entre os torcedores e vienses que querem ver o rubro alcançando um lugar mais alto no gauchão 2013. Na próxima quarta-feira, dia 28, acontece a apresentação de todo o grupo, iniciando aí definitivamente a preparação para o estadual. E nós da TVI Juiz estaremos trazendo todos os detalhes, mantendo você informado sobre o que rola na Arena da Baixada da 19 de outubro. O Giro pelo Esporte volta na próxima edição. Para você que está à procura de oportunidades, vamos conferir as vagas do Cine. As vagas do Cine em Ijuiz são para camareira de hotel, criador de propaganda, eletricista de estação, empregado doméstico, encarregado de estoque, entregador de gás, esteticista de animais e frentista. Os interessados podem comparecer ao Cine de Ijuiz na rua Ernesto Alves, 229. Priscila Helte, a espera pela chuva finalmente terminou. As pancadas esparsas vão continuar no município? Verdade, Cristina. Temperaturas altas e espera por chuva. Foi assim até a madrugada de hoje, quando uma nuvem se formou sobre o município e trouxe um refresco para o verão antecipado. Amanhã, o dia será nublado e com chuvas na parte da manhã e garoas de tarde. Durante a noite, o tempo começa a abrir e as temperaturas amenizam um pouco. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Já no domingo, o tempo abre e o sol aparece, mas com a presença de algumas nuvens ao longo do dia. Temperatura mínima de 12 e máxima de 24 graus. A segunda-feira segue no ritmo de domingo, sol com algumas nuvens. As temperaturas ficam entre 14 e 29 graus. Mesmo com as chuvas que ainda devem cair e com a temperatura que estará mais amena, vale alertar para o uso do protetor solar, já que nestes dias o índice de raios ultravioletas estará alto, Cristina. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, o Novembro Azul realiza a caminhada de conscientização. Já voltamos. O Novembro Azul realiza a caminhada de conscientização. O que é isso?